Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Comunidade Sebrae, o nosso ConnectCast. Estamos aqui com a Milena Mancini, nossa convidada de hoje. Mi, seja bem-vinda, vamos trocar uma ideia. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento digital. Como que você, empreendedor, como a sua empresa deve fazer para criar o seu posicionamento. A gente vai dar dicas, vamos trazer um bate-papo bem legal para vocês. Eu sou a Bianca Becker, sou consultora aqui do Sebrae, sou coordenadora das nossas comunidades digitais. Já quero começar convidando você para participar da nossa comunidade de marketing digital. Nós teremos esse podcast e muitos outros exclusivamente lá no nosso ambiente, na nossa plataforma. Então não deixe de fazer parte da comunidade de marketing digital. Mi, fala um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer. Certo. Olá pessoal, obrigada Bianca primeiro pelo convite. Obrigada ao Sebrae mais uma vez por abrir esse espaço. E principalmente por produzir conteúdo de qualidade para o empreendedor. sobre marketing digital, que é um tema tão latente, mas ao mesmo tempo um pouquinho controverso, né? Visto que tem muito material aí que não tem tanta qualidade quanto a gente gostaria. Então ter o respaldo de uma instituição como o Sebrae, trazendo profissionais de mercado para falar e pessoas como você, assim, acho que faz muito bem para o mercado de marketing como um todo. Então eu sou a Milena Mancini, né? Para quem não me conhece, eu sou profissional de marketing, sou diretora da Projetual Comunicação, que é uma agência de comunicação integrada, ou seja, on e offline. A gente tem 19 anos já de mercado, ano que vem, celebrando nossos 20 anos. E, bom, eu sou credenciada do Sebrae do Paraná e sempre tenho um projeto ou outro andando com o Sebrae. Atualmente sou a instrutora do UpDigital, que é uma jornada para digitalizar empreendedores de todo o país. E faço algumas consultorias de marketing também, né? Sempre com uma certa ênfase no digital, que é o que o mercado está pedindo, né? Mas, de fato, eu sou uma profissional de marketing. Legal, Mi. Seja bem-vinda. Obrigada. E, bom, esse tema, né? O marketing digital, inclusive, recente nós fizemos uma pesquisa com o público do Sebrae, com os nossos clientes. E o digital foi um dos temas, uma das dores que mais apareceu. O marketing digital. Então, a gente está produzindo esses conteúdos para conseguir orientar os empreendedores nesse sentido. E eu tenho certeza que você vai contribuir bastante com a gente hoje. Obrigada. E eu já quero entrar, então, na nossa temática, né? Posicionamento digital. Vamos falar, Mi, um pouquinho por que o empreendedor, por que é essencial, que é vital hoje que as marcas, as empresas estejam no digital? Bom, sobre a ótica de marketing, você tem que estar onde o teu cliente está, né? Então, é uma resposta muito simples. Quer dizer, se a gente já tinha um mercado digital no Brasil crescendo a dois dígitos até 2019, você imagina a partir de 2020 com a pandemia, né? Com lojas fechadas, com o comércio eletrônico daí sendo uma alternativa de receita. Então, o digital hoje não é mais uma opção, né? Você tem que estar ali. E aí, se você olhar por um outro viés, você se dá conta que em algum momento da jornada de compras, o consumidor vai passar pelo digital. Ou seja, se você me disser assim, poxa, Melena, mas eu não tenho interesse em ter comércio eletrônico, eu não tenho interesse de ter um saque via redes sociais ou via WhatsApp, por que que eu tenho que pensar no digital mesmo assim, né? Então, hoje ainda eu estava vendo um dado de uma pesquisa de uma fonte que é confiável, que pela primeira vez as redes sociais ultrapassaram o Google no Brasil, especificamente, como fonte de pesquisa de produtos e serviços. Sim, pela primeira vez, né? Então, se há alguns anos a gente já dizia que em 95% do processo de compras o Google estava presente, seja na descoberta, seja na fase de avaliação, né? De opções, fosse na fase de conversão, agora as redes sociais também estão presentes, né? A gente fala aquela famosa stalkeada, né? Você ouviu falar de alguém, você vai nas redes sociais ver o perfil e saber mais sobre essa pessoa, isso acontece hoje com as empresas, né? Então, você ouviu falar ou você está considerando a opção A e B, enfim, você de fato vai ver a reputação nas redes sociais, né? Justamente por serem canais que a gente chama de comunicação em duas vias, né, Bia? Quando você tem, vamos supor, o site. Você tem teu site, você só a empresa fala, né? Como, quase como as mídias tradicionais, assim, em que você tem uma comunicação de uma via só, né? Então, no site, você tem ali teu institucional, ele é uma ferramenta importante, a gente pode falar por que as redes sociais não substituem o site numa outra pergunta, mas o fato é que um primeiro momento de contato para o digital no empreendedorismo brasileiro tem sido muito Instagram, muito Facebook, muito WhatsApp, por serem também ferramentas mais fáceis, mais baratas, né? De se ingressar. E ali você tem uma comunicação de duas vias, quer dizer, se você de fato quer ver a reputação de uma empresa, se ela tem entrega, se ela tem credibilidade, você vai nas redes sociais, né? Então, sob várias óticas, a gente tem que pensar que o digital não é mais uma opção, é uma necessidade. Seja por apresentação institucional, seja para encontrabilidade. Uma vez eu usei essa palavra que eu nem sei se ela de fato existe, mas não tem nada mais factual para Google, por exemplo, do que encontrabilidade, né? Você ser encontrado por públicos que até então não te conhecem. Então, são várias as respostas que nos levam a isso, assim, você vai ter que digitalizar. E uma coisa que eu sempre digo é, se você não está no digital hoje em dia, você está fora. Sim. Os teus potenciais clientes, eles vão buscar você nas redes sociais, assim como você falou, vão buscar no Google, né? As avaliações do Google. São importantes. Muito, muito, muito importantes. Eu, geralmente, dando um exemplo meu, sempre que eu vou comprar ou que eu quero ir num restaurante, que eu quero conhecer um lugar novo, eu entro no Google e eu vou olhar as avaliações do Google. Se tem avaliação negativa, eu nem vou. Eu já descarto. Outra coisa também, eu entro nas redes sociais, eu vou entrar no Instagram. Olha, se a empresa não tem uma produção de conteúdo, se a empresa não tem um posicionamento ali no digital, já é um ponto negativo. Porque aí coloca a gente para refletir, né, Mi? Sim. Poxa, por que que essa empresa não está no digital? Será que tem algo errado? Sim, que está freando, está com medo de quê, né? Isso. Sim, e nesses anos até, Bia, de trajetória, não raro, só pegando um gancho no que você falou, não raro eu escutei empresários dizendo assim, ah, eu vou no site da empresa ou eu vou na internet, enfim, faço uma busca, meu concorrente parece maior do que eu e eu tenho muito mais tempo de mercado, meu mix de produtos, minha esteira é maior, lá, lá, lá. Eu falo, gente, mérito dele, né, quer dizer, você não tem que desconstruir o que ele fez no digital só porque ele é menor. Claro que uma coisa é enganação, né, pegar foto que não é da tua empresa, não é disso que a gente está falando, tá? A gente está falando de uma construção mesmo. Então, aí nesse caso eu falo para os empresários que me procuram o seguinte, antes tarde que mais tarde, quer dizer, não fizesse um trabalho bom até agora, mas ainda há tempo, né, vamos fazer, por mais que explodir o mercado, ainda tem espaço para crescer, então vamos colocar na internet o que você de fato está me dizendo que você é, né, então eu até te interrompi, mas eu queria trazer esse gancho porque posicionamento, não adianta você ser a melhor empresa do teu segmento e não mostrar isso, né. Sim. E aí, Mi, vamos entrar um pouquinho nas estratégias do digital? É importante estar no digital, mas como fazer isso? Quais são os caminhos possíveis para a empresa se posicionar digitalmente? Certo. Sabe a frase da filosofia, conhece-te a ti mesmo? Eu acho que é um bom caminho e incrível como o Up Digital do Sebrae, eu fiz várias turmas, né, e eu fiz também um trabalho com umas empresas com o Sebrae de Mato Grosso para digitalizar pequenos negócios do Pantanal, tá, Mato Grosso, Mato Grosso, foi muito lindo, né, o Sebrae tem programas muito lindos. E aquilo me retroalimentou de uma forma gigantesca que tem a ver com essa pergunta que você fez, porque nós estamos, né, nós profissionais de marketing com foco em digital, estamos numa certa bolha, vamos dizer assim, né, a gente está já preocupado com a metade final da estratégia que é quais ferramentas usar, qual frequência, falar com qual persona, blá, 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 blá. E a gente esquece que tem uma metade, uns 50% de caminho antes disso, que para mim ficou muito evidente nessas mentorias com empresas menos digitais, vamos dizer assim, né, então quando você entra num programa, por exemplo, do Sebrae, que você tem que ajudar os empreendedores a fazer seu Instagram, a usar um WhatsApp Marketing, ou seja, vai para as ferramentas, eles querem muito saber como fazer Reels, e eles acham que é isso que a gente vai ensinar. E na verdade, na metodologia, não é sobre isso, né, é sobre você ter um profundo conhecimento da tua empresa, saber o que e com quem você quer se comunicar, para daí ir para o como. Porque o Reels, ou as ferramentas que eu citei antes, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, eles são um meios, né, eles são o como você vai fazer aquela informação chegar nas pessoas. Mas, às vezes, o mercado está esquecendo disso, né, do o que eu tenho para comunicar e para quem eu quero falar. Porque é uma questão assim, a menos que você seja um creator, um influencer, etc, mas se você é empresa, que é o que a gente está falando aqui, não importa você falar com todo mundo, importa você falar com o público certo, que é aquele que tem potencial para comprar ou fazer negócio com você, né. Então, por que que eu falo muito do Up Digital? Porque lá a gente vê missão, visão e valores da empresa, a gente vê propósito, daí a gente vai na jornada falar de tom de voz e personas, né. Então, uma coisa que eu vejo dificuldade dos empresários é eles entenderem esse antes de ir para as redes sociais, a lição de caso. A base. A base. De forma, sim, que em algumas mentorias, porque são aulas, né, que você dá na jornada e depois mentorias individuais. E nas mentorias, elas queriam saber por que que as empresárias, por exemplo, queriam saber por que que o Instagram delas não tinha muito eficácia. E daí a gente olhava a Bill, né, a Bill do Instagram, algo tão importante, quer dizer, o recado do que é o teu negócio em pouquíssimas palavras. E não tinha nada ali, e aí eu dizia, poxa, mas quando você estava, porque eu deixo o empreendedor falar sobre o seu negócio, né, não tem exercício melhor do que deixar o empreendedor falar do seu negócio. E quando eles falavam o negócio, eles falavam coisas riquíssimas, do tipo o tempo de mercado, às vezes 30 anos, né, falavam coisas riquíssimas como um diferencial competitivo importante, e aquilo não estava na Bill do Instagram, né. Então, eu diria assim, ó, pra quem quer digitalizar ou melhorar a sua, seu posicionamento digital, primeiro é um olhar muito profundo pra dentro do teu negócio, tá. Eles travam quando, eles, né, esses empreendedores dessa experiência, eles travavam quando você falava de pra quem você quer vender ou com quem vamos falar, que é o primeiro exercício pra ajudá-los a desenhar uma persona, né. E teve um caso, por exemplo, de uma loja, lembro bem, de material de construção, que eu perguntei pra ela, ok, vamos tentar então desenhar uma persona pro teu negócio, pro teu Instagram ser mais efetivo, que ela tinha ali, mas realmente ela tinha muito mais potencial do que o Instagram dela mostrava. E aí eu falei, quem é a tua persona, né, no sentido, mas aí a gente também facilita um pouco o discurso, né, pra quem não é do meio e tenta, né, tornar fácil. Então eu dizia, quem é o teu cliente, com quem que você quer fazer negócio? E ela me disse, ah, qualquer um que entrar na loja, né, e eu falei, não, mas a gente vamos tentar pensar, né, dentro de um material de construção, você provavelmente tem mais lucratividade ou com material bruto ou com material de acabamento, então assim, a gente não vai realmente dispensar ninguém que entrar no teu Instagram e também não vai dispensar ninguém que entrar na tua loja física, mas isso não é estratégia, a gente tem que pensar em negócio, né, então em lucratividade, em rentabilidade, então com quem você gostaria de fazer negócio, aquele cara que compra mais isso ou aquilo, aí você vai extraindo, né, então muito importante pro empresário que tem dificuldade de desenhar, né, e tal, mas conversar com alguém que possa ser provocativo e te fazer perguntas, e eu sempre falo assim que uma estratégia digital, ela é caneta e papel, né, não precisa complicar, um exercício de persona, o próprio Sebrae tem uma ferramenta, né, no site que ajuda muito a fazer persona, o mapa de empatia, o Sebrae também indica pra gente fazer, mas fato é que se você conhecer profundamente o teu cliente, você faz a tua persona com papel e caneta. E eu acho que tem muita gente, muitos empresários me consideram essa etapa, né, do planejamento da estratégia, uma etapa chata. Eles queimam uma etapa chata. E acabam pulando uma etapa que é importante. Exatamente. Porque quando você quer falar com todo mundo, quando você quer atingir todo mundo, você não atinge ninguém. Uhum. É, tem um case, né, de uma digital influencer com não sei quantos mil seguidores, é, começou a vender uma marca de camiseta. Ah, uhum. E que não, e não lembro se ela não conseguiu vender nenhuma ou se ela vendeu nenhuma. Ou se ela vendeu uma. É, uma coisa assim. E aí assim, a marca de camiseta fez um super investimento, né, na influencer e não trouxe retorno a investimento nenhum. Isso por quê? Porque o público que seguia ela não era o público que iria comprar aquela marca de camiseta. Isso. E isso poderia ter sido evitado se houvesse esse mapeamento de quem é a persona. É, marketing de influência, Bianca, é algo que dá resultado, tá, eu atuo muito com influencers nos hotéis, principalmente que eu dou consultoria, né, que eu falei no final da minha apresentação que eu sou consultora de marketing, e uma das empresas que eu sou consultora fixa, digamos assim, é a HCC Hotels, que é uma administradora de várias marcas, né, e aí cada marca tem seu posicionamento, então tem lá a Hudson, tem Goin, que daí é um mais econômico, tem o COIA, que agora é o hotel de luxo que abriu aqui em Curitiba, etc. Então, cada um tem a sua, seu perfil pra influência. E ali tem sido uma escola, no sentido assim, muitas vezes a gente é surpreendido, quem tem menos seguidores pode te dar um resultado muito maior, né. Então, o que que a gente avalia? A gente avalia muito a audiência, não só o influencer em si, tá, o que ele posta, o feed dele, a taxa de engajamento, mas a audiência. Uma vez eu fazia, através da agência, daí eu fazia um trabalho de digital pra uma empresa de suplementos e tinha um suplemento totalmente posicionado no mercado pra mulheres, porque tem óleos essenciais, enfim, então até a embalagem era rosa, era um suplemento pra mulheres. E nós fomos procurados, isso já 2017, 2018, a gente foi procurado por uma influencer que tinha, sei lá, 100 mil seguidores pra fazer influência por permuta. então, naquele momento era um baita de um negócio, assim, seria um baita de um negócio, parecia, porque, enfim, era permutado e a menina realmente tinha um feed bacana e muitos seguidores. Só que daí a gente foi avaliar a audiência dela e justamente por ela ser bonita, né, por as fotos dela terem um pouquinho ali de apelo sensual, 90% da audiência dela era homem, né, e aí a gente educadamente declinou, porque quem tava ali ia dar um monte de like, mas não ia comprar nosso produto, né, não tinha quase mulheres na base de seguidores dela. Então, marketing de influência é uma estratégia, ela funciona, mas tem que ter vários cuidados, assim, né, e se você não souber muito aquele antes do com quem você quer falar, você erra mesmo, porque daí você entra num perfil de um milhão de seguidores e não vende nada. Sim. Porque você tá falando com o público errado. Exatamente. Então, dentro dessa questão aí que você fez do posicionamento, eu não vejo posicionamento digital sem estratégia antes, sabe, e aí como que a gente mapeia, Bianca, a gente vai desde isso que eu tava falando pra você, de primeiro falar do teu negócio, gente, você tem que ter um público principal, você pode até ter secundários, mas você tem que ter um público principal que é com quem você vai gastar mais energia, né. E, por exemplo, um público, um exemplo assim, ah, o público ele pode ser, em qual detalhamento que a gente vai pra entender o público? Mulheres, faixa etária? É, essa delimitação que você tá falando é público-alvo, né, público-alvo são dados demográficos, né, então mulher, 35 mais, terceiro grau completo, renda, mora onde, tudo perfil de demografia, quando você vai pra o digital, você, por quê, aí também todo mundo fala de persona e ninguém explica por quê, por que que hoje a persona é importante? Primeiro, o que que é a persona? Evolução do público-alvo. Entendi. Continua tendo toda a questão de demografia, mas entra a questão comportamental, né, então a mulher 35 mais, terceiro grau completo, que mora em Curitiba, faixa de renda X, o que que ela busca? Que daí entra as questões de dores, né, que a gente fala, ah, você não vende um produto, você vende uma solução, que produtos são commodities, né, soluções, daí é que tem valor agregado. Então, por que que isso é necessário? A gente tá na era das marcas humanizadas, né, então as marcas, elas têm valores, elas têm posicionamento, elas têm até tom de voz. Sim. Por quê? Porque o consumidor, ele tem abundância de oferta, né, diferente do marketing 1.0, que você tinha escassez, você tinha produto prateleira, tinha demanda e o que caía no ponto de venda vendia, era um pós-guerra, né, aí depois você vem evoluindo pra essa fase em que você tem abundância de oferta, você tem o fornecedor A, B e C quase com a mesma solução, quase com o mesmo preço, você compra de quem? Você prefere aquele que se identifica, identifica-se com teus valores, né, então aí entra a questão de sustentabilidade, entram tantas questões de identificação, né, que é algo totalmente subjetivo, é algo totalmente humana, começa desde a identidade visual e vai até o discurso de marca nas redes sociais, então você tem que ter a persona porque você quer se relacionar com o consumidor, né, a marca tá humanizada, então ela precisa se relacionar, quando você vai se relacionar com alguém, você tem que conhecer profundamente, então não basta mais a demografia, né, você tem que falar a mesma língua que aquele cliente, aquele consumidor, né, e aí vem a questão do relacionamento em duas vias que eu tinha pincelado no início, né, então se você quer ter um, porque aí, ih Bianca, aí a gente vai puxando, aí eu me animo, que aí é o tema que eu gosto, que é, que é assim, hoje o processo de vendas, né, a gente tem que entender um novo consumidor, pra daí entender por que que esse digital faz sentido, então hoje a gente, por ter essa, essa, essa grande opção, esse grande leque, é, a gente é empoderado, né, o consumidor ele não só tem opção, como ele pode persuadir, então se a gente pensar que o processo de compras hoje, ele é baseado em persuasão e relacionamento, a gente entende o digital, né, é, as redes sociais, elas são canais importantes de venda, mas calma, elas não são canais de venda, elas são canais de relacionamento, então onde que essa conta fecha? É porque a venda hoje, ela é um processo espiralado, ela não é um processo linear, você tem que primeiro se apresentar como marca, né, depois você tem que gerar uma empatia, daí você tem que se relacionar pra daí fazer negócio, por que que muito empreendedor se frustra com o Instagram, por exemplo, vou usar nomes, né, que é pra ficar bem fácil do empreendedor entender e talvez até ele se identifique com o meu discurso, por que que eles se frustram? Gente, se você for pro Instagram pra já vender, se você não entender que ali é pra se relacionar, você já tem uma quebra de expectativa, né, então é, é isso, a persona voltando, puxa a persona de volta, é, voltando pra persona, ela faz sentido por isso, porque ela tem emoção, né, a persona, você tem que entender o momento em que você entra na jornada de consumo, e aí são, é, tópicos, Bianca, pra gente estudar, sabe, e seria muito importante pro empreendedor que tá nos ouvindo, é, se agarrar em duas ou três ou quatro fontes de informação, como o Sebrae, por exemplo, e outras que também sejam tão idôneas quanto, né, e fechar os ouvidos um pouco pra tudo que se fala de marketing digital, porque eu também vejo muito empreendedor ficando louco, né, e eu já tive cliente que foi pras fórmulas, se frustrou, daí volta, aí me procura e fala, meu Deus, eu não sei mais em quem que eu acredito, que linha que eu sigo, o que que eu vou atrás, porque é um bombardeio de informações sobre o digital que deixa o empreendedor confuso, ansioso e frustrado, né. Mi, pegando um gancho com, com essa, com essa fala, é, a, quais seriam, então, a gente tem muita coisa, né, tem muita informação, mas no que é relacionado ao digital que o empreendedor, ele precisa focar? O que que ele, o que que ele faz, por onde que ele começa pra ele ter, é, essa presença digital? É, ele tem que tá no Instagram, ele tem que ter rede social, ele tem que, é, ter um site, ele tem que tá lá no Google Meu Negócio, vamos um pouquinho pra essa parte de... Tá, prática, né. Olha, de forma bem prática, eu acho que o, todo empreendedor tem que entender que a internet é quase dois ambientes, eu gosto de separar e eu sempre brinco, até tem um slide que eu fiz pra um curso que eu coloco o Pink e o Cérebro, que é o Google e o Facebook e os dois querem dominar o mundo, né, quer dizer, agora o Facebook é meta, mas você entendeu, é, porque de fato são duas plataformas muito diferentes, que o consumidor vai usar em momentos diferentes e que servem para coisas diferentes, então, só pra fins de didática, pra fins de estudo, né, muitos professores, acadêmicos, enfim, até dividem o consumidor Google modo compra e o consumidor Facebook modo relacionamento, o que que significa? É como se fosse uma chavinha, né, estou em modo compra, estou em modo relacionamento, então, só pra gente entender, acho que o primeiro início é isso, assim, entender que Google e Facebook não se conversam, que aquilo que você produz pras tuas redes sociais não tá indexando, né, e que então o ideal seria a gente ter um pezinho, pelo menos em cada ponta, por que que o consumidor Google é um consumidor modo compra? Porque se você digita no Google borracharia, alguma coisa tem com teu pneu, né? Uma necessidade, uma necessidade latente, é, e às vezes você digita, só exemplos aqui, você digita cadeira para mesa de jantar, você até não está ainda na fase conversão, fundo de funil, mas você já está na consideração, você já está no meio de funil, né, algum interesse naquilo você tem. Então, para estar no Google, para botar aquele pezinho, o Google Meu Negócio, fundamental para negócios locais, o cadastro é gratuito, tem gente que não sabe, né, então... E é tanto para e-commerce quanto para a loja física ou o Google Meu Negócio a gente só está falando de ponto físico? Então, o negócio, ele é muito para negócio local, né, a gente até chama de SEO local, mas não é impeditivo que você tenha um e-commerce e tenha um cadastro, quer dizer, o que vai acontecer? Vai ter ali teu horário de funcionamento, vai ter teu endereço, para um ou outro negócio, às vezes, pode não ser tão estratégico, então tem as suas exceções, né, tudo que eu falar aqui tem sua exceção, mas, em geral, principalmente para negócios locais, faz todo sentido, né, e ele supri, talvez, um primeiro momento de, poxa, não conseguir desenvolver um site, né, apesar, né, Bianca, que eu sempre falo, tem o ideal e tem o possível, e o importante é você começar. Então, começar, nem que seja numa plataforma grátis, como o Wix, por exemplo, que permite que qualquer pessoa faça o seu site. Ah, não é ideal para SEO, não é ideal para indexação, não é ideal para um monte de coisa, mas você começou, né, então, tem até uma colega que fala numa empresa, o bom é inimigo do ótimo, ou ao contrário, o ótimo é inimigo do bom, e é isso, né, tem também outro, um guru aí que usa melhor feito do que perfeito, eu acho que, para quem está num estágio muito inicial, o importante é sair do lugar, né, eu já tive também clientes que procrastinaram demais e perderam o time, deixaram de surfar uma onda por bobagem, por preciosismo, né, então, eu acho que isso, fazer o gol. E daí, no ambiente meta, ou no ambiente relacionamento, escolher, pelo menos, uma rede social, e aí, poxa, qual que eu devo escolher? Você não deve escolher a da moda, você deve escolher aquela onde o teu público ou a tua persona está, né, em muitos casos, é o LinkedIn, que voltou aí há uns anos atrás com muita força, né, em outros casos, ou talvez, na maior parte dos casos hoje, o Instagram, mas aí a gente tem alguns segmentos, o TikTok, talvez, fosse uma opção, e, apesar de ter a polêmica, o Facebook morreu, não morreu, não morreu, então, também tem casos em que Facebook faz sentido, sabe, o importante, Bianca, é, na tua estratégia digital, jamais colocar os teus ovos numa cesta só, né, eu acho que foi em 2020 ou 2021 que o Insta e o WhatsApp caíram duas vezes ao longo do ano, né, caiu ambos dois, e foi duas vezes, e, nossa, o que tinha de gente desesperada, porque você nunca sabe que horas vai voltar, né, então, essas ferramentas, gente, isso não é ativo, por quê? Porque isso não é teu, você está usando um serviço, e aí, o povo vai para a internet e diz, ah, eu vou processar, gente, não vai, se você acha que você vai processar, é para você não ler os termos de uso, né, então, aquilo ali está ali de graça para você usar, e, infelizmente, se você perder negócio porque caiu, é, erro da tua estratégia de estar com todos os teus ovinhos ali, então, outra questão aqui, outra dica importante, eu falo de ativo, né, qual que é o ativo que o teu trabalho de marketing digital te vai, pode gerar? Ativo é, né, o que tem valor para a tua empresa, cadastro, sabe, Bianca, acho que muito se fala, muito se fala pouco, se fala muito pouco, há escassez de se falar sobre o que eu vou também extrair desse trabalho todo, porque é um trabalho insano, né, só quem trabalha com digital sabe que é uma produção de conteúdo frequente, uma qualidade, algoritmo e mídia paga e blá, 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 e, poxa, caiu o Instagram, como que eu me comunico com aqueles seguidores? Então, ativo, gente, é uma forma, é um cadastro, seja um CRM, que é uma coisa, né, mais, em alguns casos as pessoas acham um pouco mais sofisticado, mas uma planilha de Excel, pelo amor de Deus, né, então o seguidor não é ativo, como que eu vou manter relacionamento se eu for hackeada, se eu perder meu Instagram, então, pensar nisso, assim, primeiro pensar em Google e Facebook, nessas dois modos de encontrabilidade, Facebook e Meta, né, e seus serviços, e depois fatiar dentro de cada um deles, para que a gente nunca esteja totalmente vulnerável, e aí entra o ponto que você falou do site, né, por que que o site é importante, ah, Milena, você falou que o consumidor se relaciona, que ele quer comunicação em duas vias, e o site é uma comunicação em uma via só, pois é, mas o site é o teu território, a menos que você não pague a hospedagem, você nunca vai cair, né, então você sempre vai ter ali o teu telefone, você sempre vai ter ali o teu endereço, você sempre vai ter um formulário de contato, então a única, o único ambiente que você tem 100% de controle dentro da internet, é o teu próprio site. Que legal. Né, então olha quanto a gente... Muito interessante isso. É sempre um olho no gato e o outro no peixe. Aham, e eu já ouvi, já tive alguns clientes no Sebrae, é que perguntam, eu quero estar no digital, e acha que é só criar uma página no Instagram. Isso, é. Tem muita gente que acha, né, que presença digital, não, eu vou criar uma página no Instagram, vou começar a produzir aqui uns conteúdos, fazer uns stories, e acha que, ok, então a minha presença digital está estabelecida. Tá resolvida. Tá resolvida. Porém, o que vai trazer força e tráfego de clientes reais, né, de pessoas que de fato estão interessadas naquilo que você está vendendo, muito se vem pelo Google também, né. Sem dúvida. Me corrija se eu estiver errada, mas a partir do momento que você tem um site, o Google consegue ler isso, ele consegue identificar, e aí ele pode te ranquear. Certo. É isso, né? Sim. Você só indexa na busca orgânica, que é a não paga, do Google, com um site, né. Se você tem ali uma página no Face, um perfil no Instagram, e você digita lá o nome da tua empresa, pode até aparecer lá, empresa está no Instagram, na busca do Google. Daí vai ter o link do teu Instagram. mas, assim, ranquear os conteúdos, indexar as páginas, escrever celular em Curitiba e aparecer a minha loja, a única forma que você vai aparecer no Google, se você não tiver um site, né, ou pelo Google Meu Negócio, obviamente, que a gente já falou, ou então pelo nome exato da tua empresa, né, porque aí, como eu falei, vai aparecer a tua página no Insta e tal, mas, gente, as pessoas não, você não quer ser encontrado só por quem já sabe o nome da tua empresa, porque daí já é o potencial, já é o teu cliente, vamos dizer assim. A pessoa já sabe o que ela quer, já está em busca daquilo. Isso, mas, assim, se eu tiver um Instagram top do verão, se eu tiver um Instagram maravilhoso sobre calçados, e eu tiver alguma expectativa de a pessoa digitar calçados em Curitiba e aparecer, não funciona assim. Eu teria que ter um site com um bom conteúdo sobre calçados para daí aparecer no Google. É por isso que, de fato, são dois ambientes. Sempre separar isso, né? Artigos, às vezes as pessoas acham, eu escrevo muito artigo no LinkedIn sobre marketing digital. Posso ser encontrada no Google? Não, está dentro do LinkedIn. Não vai indexar. Bom saber. Vocês que estão nos assistindo, se você quer indexar no Google, aparecer nas buscas orgânicas, você tem que ter um site. Mi, nossa próxima pauta. Nem lembro qual é. Manda. Quais são os caminhos para a empresa, para a marca, criar autoridade no meio digital? Tá. Menina, esse negócio da autoridade para mim é polêmico. que hoje em dia todo mundo é autoridade, né? Isso me dá nos nervos, assim. Então, eu acho assim, ó, a autoridade, ela, ela, de fato, parece que eu estou falando coisas óbvias para mim, mas a autoridade, ela tem que ser real. Eu sempre falo, autoridade vazia não para em pé, tá? O que que eu quero... Não se sustenta. Não se sustenta. O que que eu quero dizer? Que tem muito... muito profissional liberal, enfim, com uma autoridade digital até legal, mas posts produzidos por terceiros, né? Então, a autoridade, na verdade, nem é dele, é uma autoridade terceirizada. Isso me dá um pouco nos nervos, assim. Mas, então, eu acho, se você tem um trabalho sério, o que tem que acontecer? A transferência da tua autoridade real para o digital. Que é aquilo que eu falei antes a respeito do empresário que se incomoda que o concorrente tenha mais visibilidade ou mais presença ou mais autoridade digital que ele, né? E daí eu falo, olha, ele está fazendo o trabalho dele, falta você fazer o teu. Então, a autoridade digital nada mais é do que você mostrar que você entende de um assunto, né? Que você é o conhecedor daquilo. Quando começou esse termo há anos atrás, é porque a gente diz assim, olha, Bianca, quando alguém pensar em marketing digital, vai lembrar o teu nome, porque a pessoa viu tantos conteúdos, né? Porque isso também é interessante, às vezes o empreendedor fala uma vez sobre um assunto na rede social e ele acha que aquilo esgotou. E rede social é sobre contar várias vezes a mesma história de formas diferentes, né? Então, constância e de outras maneiras, senão as pessoas dizem, ai, Milena, mas eu vou ficar repetitiva se eu falar de coloração pessoal, sei lá, todos os dias. Gente, é contar a mesma história de formas diferentes, né? Então, eu penso que você às vezes precisa de uma ajuda nisso, assim, em como contar essa história, mas se você é realmente um profundo conhecedor do teu tema ou se a tua empresa realmente, vamos falar de produto, então, porque a gente fala de autoridade digital, vem muito a questão da prestação de serviço, né? E dos autônomos e tal. E, na verdade, as indústrias, as empresas B2B, as lojas, elas também podem ter essa autoridade de uma outra forma, quer dizer, é serem reconhecidas como? É o top of mind, é o share da marca na cabeça do consumidor, essas coisas. Então, pensei em loja de brinquedo, eu quero lembrar de quem, né? Pensei em loja de brinquedo, eu quero ser lembrada, pensei em fábrica ou em marca de tinta, eu quero ser lembrada. E é por isso que até as grandes, né? Elas estão no digital, porque senão você pensa assim, ai, por que que a Coca-Cola precisa do digital se ela já é tão estabelecida? Porque é um negócio perene, ele mantém relacionamento, então, ali eles não estão para construir, eles estão para manter, para consolidar algo, né? E, então, nem lembro mais da pergunta original, isso é a minha cara, porque eu vou aqui nas minhas devagações. Como estabelecer autoridade? Como estabelecer autoridade? Então, mostrando que você é um profundo conhecedor de alguma coisa, né? Então, sobre o que que é o teu negócio, né? Aí a gente, por exemplo, vamos voltar, eu gosto de usar exemplos para as pessoas acharem mais fácil, mais aplicável. A loja lá de material de construção da senhora do interior de Santa Catarina que achava que qualquer um é o público dela, né? Poxa, ela vai ser autoridade? Ela, qual é a autoridade dela? Ser a melhor loja de material de construção da cidade dela. Isso também é autoridade digital, né? Ela não vai vender para o Brasil todo, ela não quer fazer um e-commerce, mas ela vai ser a melhor na cidade dela, pelo menos um, dois concorrentes ela tem, né? E eu falo assim de concorrentes, sabe, Bianca, mas na verdade na prática eu não gosto muito de olhar para concorrente não, sabe? Eu gosto de olhar para dentro da empresa, tá? Mas eu dei esse exemplo de ser a melhor da cidade porque é um negócio local, autoridade seria isso. E aí é se relacionando, produzindo conteúdo, né? Essa coisa da produção de conteúdo, ela tem uma origem também, sabe? antes desse termo autoridade digital, o marketing de conteúdo, ele entrou como uma estratégia do marketing de atração, né? Então, você me fala, são caixinhas, né? E as coisas têm porquê, o problema é que as pessoas hoje nem sabem porquê que estão fazendo. Ah, tá todo mundo fazendo, vum, corro. Tá todo mundo olhando para cima, vum. Você viu o restaurante que todo mundo saiu sem pagar porque acharam que era um arrastão e era um crossfit? Meu Deus! Maravilhoso! Sim, era um restaurante de mesas na calçada, não me lembro que cidade era, mas acho que era praiana. Então, aquelas mesas para fora, e veio a turma do crossfit lá na esquina, e o povo, uau! Aí um levantou rápido da mesa, o outro levantou, demandaram. Aí depois foi bacana que o restaurante até surfou e fez um, tipo, um alto meme na internet do garçom dizendo assim, ó, vem e pode pagar a conta. Nossa! Mas enfim, então eu falei que todo mundo está correndo atrás da autoridade meio que sem saber. Então, é mais ou menos assim, ó, no processo de vendas atual, né, novo, enfim, que o digital trouxe, tem isso que a gente chama do marketing de atração ou inbound marketing, né, se usa muito o termo em inglês, mas é a mesma coisa. Então, o digital, ele serve para você atrair clientes que você não iria atrás, ou seja, não iria prospectar. A gente tem o outbound, que é a prospecção, você, empresa, vai atrás do cliente, a gente tem o inbound, que é a atração, o cliente vira atrás de você. E aí, se enxergou um mundo maravilhoso, né, do tipo, poxa, ao invés de eu ter cinco telemarketing ligando para as pessoas, o meu telefone vai tocar sozinho. Ah, como que o telefone vai tocar sozinho? Ah, eu vou para a internet escrever sobre blazer laranja e meus blazers coloridos, e aí, quem quiser, quem se identificar, vai se sentir atraído, vai ligar para mim, vai comprar de mim, é assim que começou, né, até porque, também, isso tudo deriva do marketing de permissão, né, o marketing de atração está dentro, está intrinsecamente relacionado com o marketing de permissão, ou seja, não fazer spam, não fazer a prospecção ligar para as pessoas ou mandar mensagem no LinkedIn sem permissão, mandar a cadência de e-mail que ninguém aguenta mais, né, isso é uma ressalva que eu faço aqui também, sabe, marketing digital é tudo menos spam, então, se te disserem que é uma estratégia maravilhosa, você não sei o que, mandar WhatsApp para as pessoas e bilistas e coisa arada, é totalmente tiram no pé, o contrário do que o novo consumidor quer, o novo consumidor não quer ser interrompido, eu nem gosto, eu, por exemplo, eu bloqueio essas empresas que mandam, faz, cria lista de transmissão, manda a mesma coisa para todo mundo e muitas vezes erram o meu nome ainda, né, aí é passar raiva, né, ah, não, então, você já viu aquele meme do carinha que diz assim, quando o seu vídeo interrompe o meu conteúdo eu começo a odiar a sua empresa? Não vi, maravilhoso, eu vou te mandar depois, então, a gente tem que ter cuidado, né, porque tem ferramentas de marketing digital que elas são muito invasivas, ah, não posso fazer anúncio no YouTube? Pode, mas assim, aí tem que ter alguns cuidados, quanto mais invasiva é a mídia, ou seja, eu vou interromper o vídeo do cara no meio, vou mandar um WhatsApp para ele que ele não me pediu, vou mandar um SMS que ele não me pediu, mais cuidado a gente tem que ter, e daí eu diria que essas estratégias é melhor fazer com o profissional, porque ele vai ter alguns critérios ali para ser menos chato, para tentar entregar algum valor, mas voltando, então, dentro da coisa do marketing de atração e do marketing de permissão, surgiu essa onda do marketing de conteúdo, né, e os primeiros a adotarem essa estratégia, nossa, se deram muito bem, porque foram os primeiros a indexar, né, eles têm uma encontrabilidade orgânica muito boa, e hoje está cada vez mais difícil porque todo mundo produz conteúdo, então, eu até diria, certo modo, que ser autoridade há um tempo atrás era mais fácil, né, porque os que largaram na frente falando sobre marketing ou sobre autocenter ou sobre tinta, começaram a ser reconhecidos e a ser referência, né, hoje, de fato, você tem que ter um trabalho muito, muito bom para conseguir superar esse tempo que essas outras autoridades já têm, mas aí é o que eu digo, antes tarde que mais tarde, você faz teu bom trabalho e também, assim, às vezes tem muita gente querendo muita autoridade sem nem dar conta de atender tanta gente, então, olhar para o negócio primeiro e pensar quantos leads eu posso ter que eu vá dar conta de atender bem, né. Perfeito, Mi, e um outro tema aqui da nossa pauta é formatos de conteúdos, porque essa, toda essa estratégia para se ter a presença digital, ela está muito relacionada, como você disse, ao marketing de conteúdo, à produção de conteúdo, então os empreendedores, eles têm que ter esse olhar para o conteúdo. Total. E é importante que a gente entenda qual é o tipo, o formato, o que que, qual o conteúdo que o cliente, né, que o público-alvo, que a persona, ela quer, de fato, consumir, para que a gente consiga fazer uma produção de conteúdo com, e trazer resultado ao mesmo tempo, né, que a gente não, não entre nessa onda de produzir conteúdo, só porque todo mundo está produzindo. Isso, não precisa fazer dancinha, a menos que você queira, se você quiser, tudo bem, mas essas coisas do, do tenho que fazer. A gente estava até falando, Mi, agora que a gente, agora que a gente começou com esse formato aqui, o ConnectCast, a gente estava conversando com a nossa convidada anterior, é, ah, se a gente fizesse uma dancinha para o TikTok, sobre o podcast, alguma coisa assim, porém, não é esse o nosso público, o nosso público não é o que vai assistir a nossa dancinha, e que aí vai vir para o nosso podcast, né, então não faz sentido, não tem porque a gente entrar na onda do que todo mundo está fazendo, se não fizer sentido para o nosso negócio, para o nosso público. Ou até se não fizer sentido para você, sabe, Bianca, porque vamos que até o teu público, eventualmente, não é que ele, ele é meio diferente, uns vão gostar mais, outros menos e tal, então caberia, vamos dizer assim, caberia uma dancinha, mas você não se sente confortável, nunca vai ser genuíno, nunca vai ser tão bom quanto se você e o teu público realmente gostassem daquilo, né, então, não sei se tu concluiu, mas eu queria só fazer esse adendo assim também, que tem que ter pertinência com o negócio, né, com os dois lados, entende, tanto com o público quanto contigo, assim, eu atendo algumas lojas que tem vendedoras que super querem fazer, que, e aí é bacana, o público gosta, elas gostam, todo mundo se diverte, e nada contra, mas eu tenho problema com verdades absolutas e com coisas que te impõem, né, você tem que fazer, isso trava o empreendedor, né, especialmente aqui falando para o Sebrae, pequenos empreendedores e tal, menina, nas mentorias que eu te falei lá do Up Digital, não foi mais, olha, nem um, nem dois, nem três que falavam assim, ah, eu não gosto de aparecer, então, eu acho que o meu Instagram não vai dar certo, às vezes eram coisas de loja, loja de equipamento, algumas coisas que nem, nem, sabe, não era obrigatório, tipo, não era uma premissa para uma estratégia dar certo, que o cara aparecesse, muito menos que ele dançasse, então você tem que desconstruir quase que um trauma, a pessoa já não quer ir para o digital porque ela acha que o digital é aparecer, né, então, gente, vamos pensar. É claro que isso contribui, né, isso fortalece, isso ajuda na autoridade, isso traz credibilidade. Sem dúvida, mas vamos pensar criticamente, tá, por que que nunca CEOs apareceram tanto quanto hoje, né, por causa da humanização das marcas, porque eu até uso uma frase sempre que é pessoas querem fazer negócio com pessoas, as pessoas quando veem que atrás da projetual tem uma figura, elas se sentem mais seguras, conectadas, elas sabem, ah, não vou falar com a projetual, vou falar com a Milena, por exemplo, ou com fulano, ou com o Beltran, né, isso dá uma identidade, isso dá um respaldo, isso dá uma credibilidade, tá, então não estou dizendo que não é importante, faz todo sentido na era de marcas humanizadas como a gente está, mas dá para fazer uma estratégia se você tem uma fobia e você não quer aparecer, vamos usar outros artifícios para humanizar a tua marca, sabe, tem meios, claro que tem, vamos usar depoimento de cliente, aliás, isso é chamado, né, de prova social, é uma das coisas mais importantes aqui até para deixar como recado para o empreendedor sobre posicionamento digital, valorizar as experiências dos seus clientes e usar isso a seu favor, tá, pedir prova social acho que é uma das coisas mais importantes hoje em dia, né, mas voltando aí para a questão anterior de formatos, acho que era, não sei se você concluiu a pergunta, mas sim, concluí, mas primeiro que entra no contar várias vezes a mesma história de formas diferentes, então se você já varia o formato, né, eu vou falar sobre marketing digital, uma vez num reels, uma vez num carrossel, uma vez num vídeo, falando outra vez num card, num banner estático, às vezes numa foto de ponto de venda em que eu vou analisar algum aspecto com base numa foto real, isso tudo já é storytelling, né, já é uma contação de história variando o formato, então, outro conceito, assim, importante é marketing digital é teste, tá, então cabe sim você testar formatos, porque não é porque, ah, agora é vídeo, ah, todo mundo faz vídeo, claro, vídeo tem entrega melhor, a gente sabe, o algoritmo vai entregar mais vídeo do que entregaria algo estático, tá, mas ainda assim cabe o teste do engajamento, olha gente, eu tive uma entrega muito melhor, mas eu percebi que o meu público curte mais quando eu faço um carrossel explicando mais didaticamente, então, tem, nossa, tem perfis, assim, quando você analisa performance de uma forma mais estratégica, tem perfis diversos, tem consumidor que não gosta de vídeo mesmo, mas aí duas coisas importantes, tá, primeiro, o empreendedor nunca deve se usar como régua, ele nunca deve dizer assim, ai, ninguém vê vídeo, porque eu não tenho paciência de ver vídeo, ai, você já entende de onde que ele tirou daquilo, né, aquela, aquela verdade absoluta que, abre aspas, ninguém vê vídeo é porque ele não assiste, então, cuidado, gente, você não é o parâmetro, você não deve ser usado como parâmetro, eu tenho as minhas, você não é todo mundo, eu tenho as minhas preferências e, e podcast é a mesma coisa, explodiu o podcast nos últimos anos, e quando começou a crescer, sempre tem os céticos, donos da verdade, né, imagina, quem é que vai ter paciência, quem é que vai escutar, as pessoas nem assistem vídeo, imagina se, ouvir podcast, né, então, hoje em dia a gente tem podcast de três horas, três, quatro horas. Sim, menina, as pessoas aproveitam o trânsito pra se informar, entendeu, aproveitam ali trabalho, botam o foninho de ouvido, lá na agência é todo mundo foninho de ouvido, às vezes é sério, às vezes é podcast, às vezes é música, quer dizer, e o teu público, o que que ele gosta, então, primeira coisa, não se usar como parâmetro, as tuas preferências pessoais, não são as preferências necessariamente do teu público, né, e segundo, a verdade, a necessidade das métricas, né, de você fazer teste e avaliar, tá, o marketing digital, não termina na publicação, muito pelo contrário, então, você falou, né, Bianca, no início, que muitos, muitas empresas, muitos negócios, eles suprimem a fase inicial de planejamento, eu também te diria que muitas suprimem a fase depois, a posterior, que é a análise, né, então, eu falo, pelo menos uma vez por mês, um exerciciozinho, todo mundo tem que fechar fluxo de caixa, cartão ponto, um monte de coisa, uma vez por mês, né, pelo menos, então, feche também o teu marketing digital, né, você não precisa de ferramentas sofisticadas para isso, você não precisa pagar por isso, né, no Google Analytics, se você tiver site, no Google Analytics, você já vê tudo que você precisa, se a tua presença estiver no Instagram, ou no Facebook, na própria ferramenta gratuita ali, você já vê os dados que você precisa, então, tá sempre de olho, porque senão você tá andando no escuro, e a grande vantagem do marketing digital, quando ele surgiu, fora a questão de atingir públicos que você nem imaginaria, etc, etc, e a questão do custo, né, mais barato do que fazer marketing tradicional, mas eu acho que uma das grandes vantagens foi a questão que a gente dizia assim, olha, a gente consegue mensurar tudo, e agora, tantos anos depois, as pessoas estão esquecendo desse ouro que é você poder mensurar tudo. É muito importante olhar para fazer o monitoramento, análise de resultados, com isso você consegue entender o que está dando certo, o que está dando mais resultado, e focar naquilo, que de fato está trazendo mais público, mais tráfego, mais, mais, engajamento, engajamento, que a gente sempre, o objetivo final sempre vai ser, a gente quer mais vendas, a gente quer mais lucro, então, é analisar se todas essas estratégias estão de fato contribuindo para isso, né, Mi? É, você falou algo bem importante, tá, vender mais não é objetivo, para um planejamento de marketing, às vezes a gente fala, ok, o que você quer? Porque isso também é exercício. Quero aumentar as vendas. O que você quer com o teu posicionamento digital? Aí todo mundo, né, quero vender mais, calma, isso não é um objetivo, esse é um objetivo macro, mas, vá no como, eu quero mais leads, eu quero mais contatos por WhatsApp, eu quero mais e-mails qualificados, né, então, legal. Mi, a gente está se encaminhando para o final, para o nosso fechamento. Sério? Eu queria muito agradecer, você está participando aqui com a gente. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, quero reforçar o convite, para vocês participarem da nossa comunidade de marketing digital, esse podcast aqui, ele é um dos podcasts do nosso Connectcast, que vai ser uma série agora, a gente vai ter sempre um convidado, muito especial, compartilhando o conteúdo aqui com vocês. Mi, vamos deixar uma mensagem final, então, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, fique à vontade, deixa aquela dica de ouro, e também, suas redes sociais, seus dados de contato, para quem tiver interesse em te acionar. menina difícil um recado final, porque eu fui dando assim, recados que eu achava tão importantes durante a minha fala, como a questão dos depoimentos, a questão de conhecer profundamente o teu negócio, a questão de tentar fechar um pouquinho os ouvidos, porque senão o empreendedor fica ansioso e frustrado, eu digo fechar os ouvidos sobre marketing digital, não ir atrás de tudo que se ouve por aí. Eu acho que um recado final, que eu gosto de conscientizar as pessoas, de que o marketing digital é um trabalho mais árduo do que se gostaria, então não é rápido, nem tão rápido, nem tão fácil e nem tão barato, a gente tem que pensar inclusive, que quanto mais concorrência, mais caro está ficando fazer um marketing digital profissional, por exemplo, mídia, mídia paga, os anúncios no Meta, durante a pandemia, inflacionaram absurdamente, então o que você fazia antes, com 300 reais em mídia paga, hoje você não faz nada. Então não acreditar muito em promessas fáceis, saber que é difícil para todo mundo, mas não é desestimulante, pelo contrário, tem que ser gostoso, eu nunca vou esquecer, quando eu fiz meu perfil profissional, eu tinha 354 seguidores, quando eu recebi um primeiro inbox, pedindo uma consultoria, eu achei que era fake. Até eu que trabalho com isso, eu achei gente, mas não pode, e era verdade. Então assim, para com essa palhaçada, de número de seguidores, de bombar, o que é bombar, no Instagram, o que é isso, o que é sucesso para o outro, o que é sucesso para você, então assim, se agarre ali, como eu falei, em uma, duas, três instituições profissionais sérios, que você sabe, que tem aplicabilidade, daquilo ali, não acreditar nas promessas fáceis, que tende a enriquecer, viajando o mundo, blá, estou meio que cansada disso, no mundo empresarial, realmente a questão é ter disciplina, e ter consistência, tá, mas disciplina e consistência com coerência, sempre ser coerente com o teu negócio, coerente com o teu posicionamento real, então o teu posicionamento digital, nada mais é que a extensão, do teu posicionamento real. Perfeito. Ah, minhas redes sociais. Fala aí, Minha, fala aí pro pessoal. Gente, tem as redes sociais da Projetual, que vocês podem achar em projetual.com.br, lá tem Instagram, LinkedIn, YouTube, né, e aí, para as minhas consultorias e mentorias, eu criei o milenamancine.com.br, porque a agência é prestação de serviço, e aí, já tem 19 anos a agência, então faz uns 7 anos que eu me permiti, ter aí esse trabalho paralelo, como consultora, né, eu atuo muito no milenamancinimarketing, no Instagram. Legal. Então, arroba milenamancinimarketing, milenamancinimarketing, no LinkedIn. Perfeito. Obrigada, eu amei, obrigada pela oportunidade. Que bom, a gente que agradece, e esperamos você lá na comunidade de marketing digital. até a próxima. Até a próxima.